Bom, deixando os meninos ali na paz e tranquilidade deles, o Lá vai ficar bem? Ah, claro, Jason. O Jason não vai deixar o Percy jogar o Lão no mar. Oh, Parker, você não sabe a força de vontade do Percy quando ele tem alguma coisa em mente. Falando de assuntos mais interessantes, não é a Jason. Por acaso, ontem você estava ouvindo algumas músicas antigas da Manu Gavassi? Hum... Quem é a Manu Gavassi? Ela é uma artista e já escreveu várias músicas sobre romance. Ainda mais sobre garotos idiotas. Ah, então a senhora admite que ouviu. Tá, tá bom, eu só me identifiquei com o garoto errado. Qual que é o problema? Garoto errado seria o Percy. É que, como também tá na letra da música, ele tem um sorriso idiota, ele me irrita. Fora que, antes de a gente começar a namorar, o Percy via me dando sinais que eu saia de mim, só que ele não fazia nada. Peraí, o Percy era lerdo antes de vocês namorarem? Totalmente, Jason. Acredita que eu tive que esperar mais de três anos pra rolar um beijonoso. E eu que tive que tomar iniciativa ainda. E depois eu tive que esperar mais um ano inteiro pro Percy, no meio de uma guerra, mencionar o nosso beijo. Nossa! Bom, pelo menos, hoje em dia ele parece ter mais atitude. Bom, pelo menos ele compensou os anos. Compensou mesmo? Ana, Beth! Não me entendi essa. Ah, não. E o Percy já rolou lá no mar. Eu disse que você não sabia como é que é a força de vontade do Percy quando ele tem alguma coisa em mente? Será que ele tá bem? Tá bem, sim. Agora, Hazel, assunto sério. Eu preciso te mostrar uma novela que você vai amar. Ok, eu vou confiar em você. Ah, vamos lá no meu quarto. Eu tenho todas as músicas. A gente não devia ajudar os meninos? Não, os meninos se viram bem. Eu tenho tudo bem.